Os pedaços dos nossos sonhos vamos procurar Pra juntos alcançar um novo rumo pra gente viver Os pedaços dos nossos sonhos vamos procurar Pra no final formar um novo mundo com esse nosso amor Cruzando eras encontrei você E pouco a pouco e quase sem querer No meu coração desfez seu véu Com você eu pude ver um novo céu Toda a magia de uma era antiga Os mistérios de uma joia Tantos perigos, uma grande intriga Uma velha história a se repetir Vou voar com você pelo céu Tentando encontrar um lugar pra ficar Enquanto espero o dia nascer E o caminho é longo Te peço para me esperar E logo eu vou estar Do seu lado, seja onde vá A gente anda pra poder chegar E se preocupa em continuar Não deixe o mundo dizer quem eu sou Eu que faço escolha para onde vou E se os desejos ficam para trás Eu não preciso desistir Do seu amor não quero nada mais E a nossa era começa a partir daqui Toda guerra, luto, inimigo, enfrento Se você está comigo aqui Não há nada que eu possa temer E eu vou fazer do amanhã Um lugar que vai ser melhor para viver Sem as lembranças cheias de dor Eu vou voar com você pelo céu Você pelo céu tentando encontrar Um lugar pra ficar Enquanto espero o dia nascer Se o caminho é longo, te peço para me esperar E logo eu vou estar Do seu lado, seja onde vá Os pedaços dos nossos sonhos Vamos procurar Pra no final formar Um novo mundo com este nosso amor É isso aí galera, essa foi a nossa versão de I Am, segunda abertura de Inu Yasha Se você gostou da música O link para download dela está ali na descrição do vídeo E como vocês puderam ver essa semana A gente teve a participação mais que especial Da IU Então não deixem de conferir o trabalho dela Se inscrevam no canal dela Para acompanhar sempre as músicas que ela lança lá Que ficam muito bonitas Cliquem na minha cara Como da outra vez Vocês clicam na minha cara Para se inscrever no canal da IU Se inscreve lá que vale a pena Não deixem também de conferir os nossos últimos vídeos O nosso último cover Go Abertura de Naruto O nosso último Top 5 E o nosso último Toy Vlog sobre Death Note Code Geass Se inscrevam no nosso canal também Eu sei que agora vocês já se inscreveram lá no canal da IU Se não forem inscritos no nosso canal Se inscrevam, vocês são muito bem vindos Tem vídeo toda semana Curtam esse vídeo, compartilhem Mandem para os amigos, mandem para a família Mandem para todo mundo que vocês conhecem Para divulgar essa canção que ficou muito bonita mesmo Para nos dar aquela força na divulgação Deixem ali embaixo seus pedidos de música Comentários, digam o que vocês acharam da música Da parceria, enfim Deem aquela força mesmo para a gente E não se esqueçam de sempre se alimentar muito bem De três em três horas